bom dia aos amigos que acessam o canal a gente vai fazer o teste que eu ainda não tinha feito porque eu me esqueci do cartão c6 bank no meu cartão é múltiplo esse cartão tem o pagamento por aproximação contactless igual ao do nubank não é nfc contactless alguns têm nfc alguns têm contactless a máquina do pagseguro ela é 4g de verdade aqui ó 4g de verdade gente as máquinas estão todas em promoção no meu link eu tenho uma parceria tá tudo no meu canal boto sempre o link das máquinas é só você clicar no link escolher a sua essa daqui ela está 43% mais barata essa máquina é incrível gente além de bonita robusta nfc ó que é nfc que a gente vai passar ela já fez várias atualizações minha conta está funcionando perfeitamente nela e a gente vai passar o cartão agora que me pediram que ainda não viram passando eu errei aqui o aplicativo vamos para o outro isso aqui é a minha conta tá já está funcionando aqui vendas aí a gente vai passar eu acho que vou passar meu dinheiro tudo não era por isso não mas vou aproveitar e eu passo né então vou passar 19 reais no débito cobrar olha quando ela der o sinalzinho aí tu tem que encostar aqui tá mostra aqui o seu cartão o cartão o cartão que a gente vai passar ó é o cartão do cc bank tá certo vamos lá no débito peraí que eu te digo isso agora vai encostar lá daquele jeito e vocês viram ela já parei que eles encostaram a transação já foi aprovada e pronto aí como vocês viram o papelzinho tá aqui lá tem dados eu não posso mostrar que se não mostra os dados os dados né então é isso aí deixa eu dar uma paradinha bom então gente voltando aqui vocês viram como a máquina passa rápido né me disseram que ela não tava passando etc a máquina excelente comprei lá no meus links vale a pena ter essa máquina eu tenho três dessas máquinas a máquina é muito boa é a melhor máquina que nós temos aqui no Brasil o Brasil é a Moderninha Smart bom então gente só botei as três aqui para vocês verem que é verdade que realmente eu tenho três máquina dessa e a máquina é muito boa aproveita e compre nessa promoção que ela tá aqui é uma promoção incrível você não vai se arrepender em ter a Moderninha Smart do Pagseguro essa máquina incrível ela é 4g você escolhe o chip que melhor pega aí na sua na sua cidade no bairro que você mora você ver qual operadora tinha oi claro o vivo e escolhe o chip que pega 4g que sua máquina vai pegar 4g a minha primeiro eu comprei da vivo e a vivo não pega 4g aqui onde eu estou aí eu toquei pela tinha ó tinha pega 4g ó aqui que já pegava no smartphone e eu tenho o link lá do Mercado Pago Pro que a máquina deles azulzinha não é tão moderna quanto essas mas a vantagem dela é a porcentagem quando você passa ela até em 12 vezes que é 1.5 em cada parcela o link também está lá quem quiser comprar qualquer uma das seis máquinas as 5 do Pagseguro e a do Mercado Pago Pro está lá continue se inscrevendo no canal dano joazinho estamos juntos uma coisa que eu quero te perguntar tu está usando o cartão do banco 6 6 o que que tu tá achando o cartão é ótimo né e o aplicativo está ótimo né evoluindo o aplicativo está evoluindo está atualizando está massa né vale a pena não vale não 6 6 pronto tá vendo com toda a tecnologia sem pagar nada né tudo de graça pronto olha ele está usando meu cartão ele fez para ele também mas o dele não chegou ele está usando o meu e olha lembrando o c6 tem um cartão prata esse meu cartão é cinza foi dos primeiros mas ele lançou o cartão prateado como o banco no banque tá certo gente quem fizer o cartão até agora vai ter o cartão prateado bom dia a todos se inscreva no canal dê um joinha e comenta o que vocês acharam